Música O som não tá aguentando o DJ Música Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá... Fala família, tudo bem? É novo no canal Seja bem-vindo Eu sou o Lô Galera, por favor Se inscreve no canal Deixe seu like E se puder, deixe seu comentário também Você fazendo essas três coisas O YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado pra mais pessoas Ou seja, o alcance dele é muito maior Quando tem essas três coisas unidas Beleza? Então fortalece meu rolê Por favor, me dá essa ajuda aí Vamos ao que interessa Aumente o som E tamo junto Vamos ver que hora é agora 8h13 8h14 Batendo uma marmita já aqui Começar o dia Arrumando a minha agenda de hoje Os trabalhos Jovendo Ai meu Deus Ai família, onde é que estamos aqui agora? Intensidade máxima Vamos buscar aquele Aquele kitzão Aqui é o kit Endures Tá aqui ó Monstro Aí Agora vai fortalecer demais os pedais Vai vir forte Aqui na intensidade máxima Você pode montar esse kit Endures Ou como qualquer um desses produtos Que vocês estão vendo aqui agora Barrinha E muita coisa Aí ó Aqui é a fortaleza galera Essa aqui é a fortaleza 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 do Zuei Não falta Monstro, monstro, monstro Eu acho que é que és Então A Eu acho que é Eu acho que é Não falta Eu acho que é Vou fazer um treininho agora Ou treinão né Aqui na Academia do Léo Vamos lá E aí Esse aqui é o Léo O mestre do treino que vai me passar um treinão Vamos dar um treinão em Tengal Realmente, 40, 60, 80, 100 Eu não sei o treinão em lá 100, muito obrigado Vamos lá São dez Vamos lá Dois Três 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 Seis 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 Boa 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 Yeah! Mais cansamento! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 GALERA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL